Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo. Hoje vamos falar de séries e filmes e hoje vamos falar de uma nova minissérie com oito episódios na Netflix. É lotada de suspense do começo ao fim. O nome dessa série é chamada Replay. Conquistou o coração dos fãs de suspense e ação, trazendo apenas oito episódios magníficos para nossas telas. Então, antes de falar de Replay, eu peço para você se inscrever no canal, apertar o dedo no like e ativar o sininho de notificações e, se puder, seja membro do nosso canal. Chegando essa semana agora na Netflix e trazendo oito episódios apaixonantes para os fãs de suspense e ação, Replay criado por Steven Zylian e com um elenco manualmente tocado, tem tudo para tornar o seu dia tarde ou noite muito mais emocionante. Então, vem com a gente e não esqueça de apertar o dedo no gostei. Pode parecer que estamos exagerando ao falar isso, mas saiba que não. A minissérie apaixonante traz um suspense que nos leva para os meados de 1960, onde as ruas de Nova York eram perigosas, mesmo sendo charmosas. Quer saber mais sobre Replay? Então, vem com a gente. Vamos entrar e mergulhar nessa super história. Vamos lá conferir esse super enredo. Logo de início, o enredo dessa produção da Netflix nos transporta para a vida de Tom, um vigarista habilidoso que navega pelas ruas de Nova York nos anos de 1960, sobrevivendo de golpes pequenos e grandes. Um dia o rapaz se vê encurralado em uma situação na qual não pode escapar facilmente. Para garantir sua liberdade, ele é coagido a realizar um serviço para um homem extremamente rico, viajar até a Itália e persuadir o filho do homem a retornar para casa. Já começa a ser legal, né, gente? Tem aquele suspense, uma ação muito forte aí, porque ele é um vigarista, né? E como que esse cara conseguiu fazer chantagear ele? Deve ser um cara mais poderoso ainda. Deve ser um italiano aí que mandou ir atrás do filho dele. Vamos lá. De imediato, o rapaz acaba aceitando, pois o trabalho parece ser apenas muito simples, mas semelhante a outros serviços que ele já fez anteriormente. Porém, logo tudo se revela como o início de uma intrigada teia de enganos, fraudes e assassinatos em replay. Nossa, então tem muita ação e suspense, né, gente? Já viu aí que ele vai chegar lá, pensou que era fácil o trabalho, mas não é, né? Muito legal. Se tá gostando, não esqueça de apertar o dedo no gostei. À medida que Tom vai fundo no submundo do crime, onde se meteu por conta de sua missão, ele descobre que a linha entre o que é certo e o errado torna-se cada vez mais túnel. Envolvido em um jogo de manipulação e perigo que o leva a tomar decisões que colocam não apenas sua própria vida em risco, mas também a vida daqueles ao seu redor também. Nosso protagonista terá que ser muito mais esperto para sair dessa convida, porque a vida dele está por um fio. Veja quem faz parte desse elenco antes de vocês irem lá assistir e também vamos para o resumão também depois de vocês saberem esse elenco maravilhoso, tá bom, gente? Ficou curioso para saber o fim da história? Então, primeiramente, você deve conferir o elenco formado por ótimos atores, excepcionais mesmo, sendo o primeiro Ender Scott, dando vida a Tom no replay. Ao lado desse ator que entrega tudo de si em todas as suas atuações, encontramos a bela, talentosa Dakota Fanning, que fica responsável por viver Margie Stroud. Por fim, Pasquale Exposito acaba finalizando os destaques vivendo Pussy, agora que conhece o elenco formado por grandes nomes no mundo cinematográfico. Não insista, não resista de ir lá assistir, mas vamos para o resumão do canal sobretudo e lembrando, você que não é inscrito no canal, se inscreve e também aperta o dedo no gostei e vamos para o resumão. E lembrando para assistir essa super minissérie, a classificação assistida é acima de 16 anos, tá bom, gente? Só pessoas acima de 16 anos. Tem uma temporada de ação e suspense e foi lançada agora em 2024. Então, vocês já sabem que todas as produções de 2024 estão vindo com uma excelente imagem, né, gente? Uma qualidade de imagem muito boa, tecnologia de ponta. Então, se prepare para os efeitos especiais muito bons e vamos falar um pouquinho dessa série aqui de cada capítulo, né? Vou falar três capítulos para vocês, depois eu vou falar o resumão e vocês irão lá assistir. Porque depois que eu falar um pouquinho desses capítulos, vocês vão ficar mais curiosos ainda, tá bom, gente? Primeiro capítulo, cada capítulo tem 50 minutos, 49 minutos, Primeiro capítulo, um homem difícil de se encontrar. A vida de trambiques de Tom Ripley em Nova York dá uma reviravolta quando ele aceita a proposta de trazer um filho de um chefão milionário da Itália. Aí começa, né, a proposta logo de começo. Depois, segundo episódio, Sete Misericórdias. Hum, na costa amalfitana, Tom se estabelece na casa de Drick. Mas não sem levantar suspeitas da namorada dele, Merge. Hum, começa o suspense aqui que a gente não sabe, né? Só vai saber assistindo. E o terceiro episódio. Vou falar até o terceiro, depois eu vou falar o resumão e vocês correm lá e assistam. Terceiro episódio. Somerso, com pouco dinheiro e seu futuro na Itália em risco. Tom coloca seu plano sombrio em ação. Aí já começa aí, porque tá em risco a vida dele também, né? E ele tem que trazer o filho do chefão lá de volta, né? Pra Nova York. E por que o filho do chefão tá lá na Itália também? A gente vai só saber assistindo, né, gente? E vamos para o grande resumão pra vocês irem lá correndo assistir. Resumão de replay. Um trambiqueiro adentra no mundo da riqueza e do privilégio ao aceitar um trabalho na Itália. Mas para aproveitar a vida boa, ele precisa criar uma teia de mentiras. Aí vocês já sabem que vai ter muitas reviravoltas, muitas mentiras e muitas ações e vai saber o que ele vai ter que fazer pra sobreviver lá na Itália. E é isso. Você vai saber só assistindo. Tem oito episódios apenas. Muito rápido. É essa a indicação do canal, sobretudo. E se você está procurando outro tipo de gênero ou depois de assistir essa série vai procurar outro tipo de gênero ou esse mesmo gênero, a gente tem uma playlist de indicações de séries e filmes aqui. O nome da playlist se chama Vídeos do Momento. Lá você vai encontrar comédia, romance, suspense, documentário, fatos reais, minissérie, série longas para maratonar, todos os gêneros e todos os tipos. É só vocês descerem aqui na descrição, clicarem no vídeo do momento e apertarem Reproduzir Todos. E após apertar Reproduzir Todos vocês verão as indicações do canal Sobretudo. E se vocês gostarem de alguma indicação do canal Sobretudo, a gente pede pra vocês apertar o dedo no gostei e também apertar o dedo no comentário e escrever pelo menos obrigado, qualquer palavra de carinho já ajuda a gente, tá bom? E lembrando também, você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. Ou se estiver assistindo em outra plataforma onde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o seguir, aperta o coração e aperta o botão de compartilhar. O botão de compartilhar tem em todas as plataformas, então já compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no TikTok, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no e-mail, aonde vocês puderem compartilhar pra esse vídeo chegar pra mais pessoas. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês aqui ao canal, Sobretudo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.